Será que em casa ele não viu o pai brigando com a mãe, ou a mãe brigando com o pai, ou então agredindo o irmão, e aí ele chega na escola e ele quer bater também no colega? Por que será? Porque ele viu em casa alguém sendo agredido. Ah, meu filho, a criança chega na escola falando palavrão, mas será que o palavrão ele aprendeu foi na escola? Ou será que ele aprendeu foi em casa? Tudo isso é para a gente refletir, é para a gente entender que tudo, a criança repete tudo aquilo que o adulto faz. Geralmente a criança fala o que o adulto fala. Geralmente a criança age da forma que o adulto age. Então, para nós ter...